Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos ouço tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Transcrição e Legendas Pedro Negri